E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos vídeos de Super Mario Bros Vou fazer aqui o último mundo Primeira fase Se eu não me engano essa fase aqui Ela é a mais comprida do jogo E ela é bem difícil também Eu sei péssimo E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso. Valeu por ter acompanhado mais o vídeo e valeu.